A Prefeitura da Barra dos Coqueiros promove mais acessibilidade e melhores condições de circulação. Na Capuã, as obras de terraplanagem, drenagem e pavimentação a paralelepípedo em todas as ruas já estão em andamento. Era um lameiro do barro, não podia passar com a moto, nem com o carro, nem com nada. Para mim foi ótimo. Valorizou demais, ficou bonito, muito bonito. Já no loteamento Nossa Senhora do Carmo, a obra já foi concluída. Utilizando recursos próprios, a Prefeitura proporciona conforto à população. Melhores condições de limpeza, contribuindo para a saúde pública. Nova e Bela Barra dos Coqueiros. Governo Municipal.